As idades atuais de Rita e de Ana estão entre si nessa ordem, assim como 3 está para 2. Quando Ana nasceu, Rita já tinha 11 anos. Logo, pode-se dizer que atualmente a soma das idades de Rita e de Ana é igual a... Então, vamos lá, família. Analisando aqui essa questão, essa questãozinha aqui é uma questão que deu a razão. Pô, Marcão, não apareceu nada escrito aí. Beleza, mas está subentendido. Sempre que ele usar essa expressão, estão entre si nessa ordem, assim como 3 está para 2. Em outras palavras, ele está falando para você que a razão é 3 meios. Quando ele fala assim como 3 está para 2, ele está dizendo para você que a razão é 3 meios. Então, é um probleminha, é uma questão que deu a razão. Então, já está com isso, o aluno já tem que estar com isso na cabeça. É uma questão que deu a razão. Legal. Qual é a forma correta de se resolver uma questão que dá a razão? Vamos ver se o aluno lembra. Vamos ver se o aluno está ligado. Ó, a questão que deu a razão. Qual é o mantra MPP? Vamos lá. Qual é o mantra MPP? Questão que dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, cara, já tem que estar no sangue. É assim que funciona no nosso curso. Com certeza aqui tem um ou outro aluno boiando. Por quê? O cara não tem um embasamento teórico. O cara não tem uma base sólida. Então, para você que está com essa dificuldade, cara, nosso curso. Você tem que adquirir o nosso curso. Tem salvação? Tem salvação. Por quê? É treinamento. É treinamento. A galera aqui, a maioria está respondendo. Por quê? É a galera que já nos acompanha. Tem muitos alunos aqui do curso. Então, a galera já bate o olho. Olha, sim, aluno MPP, sim. Ele já bate o olho, ele já sabe. Por questão que dá a razão, coloca o K que vem a solução. Aí é só correr para o abraço. Aí vamos lá. Executando aqui a missão. As idades. Então, vai ficar Rita está para Ana. Ou seja, R está para A, assim como o 3 está para 2. Aí vamos lá. O que diz o mantra MPP? Questão que dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Então, R é igual a 3K e A é igual a 2K. Aí ele fala que quando a Ana nasceu... Presta atenção, escrivão. Quando a Ana nasceu... Quando a Ana nasceu... A Rita tinha 11 anos de idade. Então, o que ele está querendo dizer? O que o probleminha está falando para a gente? Que a diferença entre as idades... De Rita e Ana é 11 anos. Então, 3K menos 2K é igual a 11. Porque essa diferença vai ser para a vida toda. O tempo não para. Dizia aí o nosso famoso casuoso. O tempo não para. Então, se quando a Ana nasceu... A Rita já tinha 11 anos... O que ele está querendo te passar com essa informação? Que a diferença entre as idades é 11. Então, 3K menos 2K é igual a 11. Então, K vai ser igual a quanto? A 11. Legal. Só que se eu tenho K, eu tenho tudo. Se eu tenho K, eu tenho tudo. O que ele está perguntando no problema? Ele está querendo saber a soma das idades. Então, eu vou somar aqui. Se eu somar aqui as idades... Se eu somar aqui as idades... Isso daí vai dar quanto? 5K. 3 mais 2, 5. Vai dar 5K. Só que o K vale quanto? 11. Aí é só substituir. 5 vezes 11. Vai dar quanto? 55. Então, olhando aí as opções... Gabarito, letra A. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca. O módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais 4 bônus. É isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais 6 meses de acesso. É isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58, no cartão de crédito, ou 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clica aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clica aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.